A gente falou na semana passada sobre o Justin Bieber que cortou o cabelo, o cantor super famoso. Ele completou 17 anos e comemorou o aniversário dele. Com um novo corte de cabelo e acompanhado dos pais e da namorada, Selena Gomez, o cantor escolheu um local mais tranquilo, esta cantina italiana em Los Angeles, na Califórnia. Os fotógrafos registraram o momento em que Justin Bieber entra no restaurante. O cantor canadense é um sucesso. Tudo o que ele faz é realmente muito assistido pela imprensa internacional, não só americana, mas em todo o mundo. Parabéns ao Justin Bieber que completou 17 anos agora numa fase um pouco mais madura.